Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso Sistema Solar na Sala de Aula. Hoje vamos falar sobre o calendário cósmico, na ideia de sempre apresentar para vocês uma abordagem de conceitos de astronomia e astrofísica que sejam facilmente trabalhados em sala de aula. O calendário cósmico é um exemplo disto. A ideia é que a gente consiga trabalhar dentro de um calendário anual nosso, todos os eventos que aconteceram desde o surgimento do universo até o instante atual. Então o calendário cósmico e o objetivo da nossa aula é apresentar uma visão geral dos eventos mais importantes relacionados com o surgimento do universo e do Sistema Solar. Também um aspecto bem importante é pontuar a diferença do surgimento do universo e a formação do Sistema Solar como dois eventos separados e que ocorrem em momentos muito distintos na história do nosso universo porque é muito comum as pessoas confundirem o surgimento do universo com a formação do nosso Sistema Solar e também colocar em perspectiva a nossa presença na Terra dentro de toda a nossa história cósmica. Vamos lá? O calendário cósmico pode ser trabalhado com essa figura em que todos os eventos estão aqui pontuados desde o surgimento do universo até o instante atual. De quem foi a ideia de trabalhar o calendário cósmico? Ela surge pelo astrofísico norte-americano Carl Sagan, já falecido, um grande divulgador de ciência, talvez o principal divulgador de ciência da cultura ocidental, já falecido, e também um grande astrofísico. Trabalhou com os programas de envio de sondas como a Viking, exploração do Sistema Solar. E o Carl Sagan teve essa ideia de construir uma escala em que a gente consegue, ao longo de 365 dias, colocar todos os eventos desde o surgimento do Sistema Solar. Então, se nós considerarmos a idade do universo como 13,7 bilhões de anos, nós conseguimos, então, através de uma regra de três, encontrar o equivalente a um dia, um minuto, um segundo. Nessa escala, então, um único segundo corresponde a mais de 400 voltas em torno do Sol. E a ideia também do calendário cósmico, os professores de matemática, por exemplo, a gente também já pode trabalhar com potências de 10. Então, 13,7 bilhões de anos, o equivalente a 13,7, 13,8 bilhões de anos, a 13,8 vezes 10 na 9, ou, na abreviatura, aproximando aqui o 13 para 14, bilhões de anos, giga-anos. E a regra de três que nós fazemos é bem simples. Então, um dia vai equivaler a 37 milhões de anos, né? Ou 37 manos, como a gente pode abreviar. Uma hora vai equivaler a 1,574 milhões de anos, um minuto, 26 mil anos, e um segundo a 437 anos. Por isso que aqui em cima, eu estou comentando que um segundo equivale a 400 voltas em torno do Sol. Então, através dessa escala, nós conseguimos comprimir toda a história do universo. Então, vamos por partes agora, comentando cada um desses momentos. Então, no nosso calendário cósmico, nos primeiros instantes do dia 1º de janeiro deste ano cósmico, surge o universo. Surge o universo através do Big Bang. O Big Bang não é a única teoria que explica o surgimento do universo, mas é, atualmente, a teoria mais aceita. Por quê? Porque é a que trouxe mais evidências através de observações dos estudos. É aquela teoria em que essas observações, esses estudos, conseguem melhor explicar o acontecido. Mas existem outras teorias. Mas estamos aqui trabalhando com o Big Bang. Então, nos primeiros instantes deste dia 1º de janeiro do ano cósmico, surge o universo. Em seguida, já em janeiro, começam a aparecer as primeiras estrelas. E ao longo dos meses fevereiro, março e abril, as primeiras estrelas, as primordiais e as primeiras galáxias começam a se formar. Maio é um mês importante para nós, porque a nossa galáxia, a Via Láctea, é formada neste ano cósmico. Aqui, imagens do Hubble, que buscam procurar, em imagens profundas no céu, as primeiras galáxias, as galáxias primordiais. Então, esses são estudos astrofísicos. E aqui, um exemplo de, nesta procura pelas imagens, quando nós não encontramos, e quando encontramos algumas, quando é feita a detecção dessas primeiras galáxias. Esse é o tipo de estudo que se pode fazer com as imagens do Hubble e que corrobora essa ideia de que nós temos, nos primeiros meses de formação do universo, a formação das galáxias. Aqui, também, agora, uma imagem colorida, muito famosa, já de alguns anos, em que nós temos, num pequeno pedacinho do céu, uma quantidade enorme, são bilhões e bilhões de galáxias. Cada pontinho que vocês veem nessa imagem, correspondem a uma galáxia, e há uma galáxia que se formou nesses primeiros momentos. Então, em astronomia, devido à faixa de tempo envolvido, nós não vemos uma estrela se formando, uma estrela evoluindo, ou uma galáxia se formando, e essa galáxia evoluindo. Mas, através dessas imagens, nós vamos compondo um quebra-cabeça, com o qual nós podemos confrontar as teorias e hipóteses que nós temos formadas, temos propostas para cada um desses aspectos. Vamos lá. Em torno de junho, no mês de junho e de julho, algo bem importante vai acontecer. Nós temos um pico de formação estelar, na maior parte do universo, e a energia escura começa a dominar a força gravitacional na expansão do universo. A força gravitacional é uma força atrativa, o que mantém a Terra orbitando em torno do Sol, a Lua orbitando em torno da Terra. E o que nós já vimos no início do século passado, se identificou que o universo estava em expansão. Então, para o universo estar em expansão, algo que atua de forma contrária à força gravitacional, ou seja, algo que atua contrária a uma força atrativa, tem que estar atuando sobre o universo. A essa coisa, a essa situação que faz o universo entrar em expansão, deu-se o nome de energia escura. 9 de setembro, um outro marco para nós neste calendário cósmico. é a formação do Sistema Solar. Então, o universo surge lá em 1º de janeiro, e em setembro nós temos a formação do Sistema Solar. Nós vamos falar mais em detalhes ao longo do curso sobre o processo de formação de sistemas planetários, mas aqui já é um exemplo do que acontece. Nós temos a formação de grandes nuvens moleculares gigantes, e a partir delas, ocorrendo uma perturbação nessa estrutura, nós temos a formação de discos de matéria no centro, a estrela, recebendo a maior parte da matéria desse sistema, e no entorno, nesses discos, dos restos da formação estelar, se formam os planetas. Então, origem e formação do nosso Sistema Solar, lá em setembro. Depois, outubro, novembro e dezembro, para a nossa história, são meses muito importantes. Vamos ver mais alguns detalhes. 14 de setembro, a origem da Terra. Aqui uma imagem da Terra, da estação espacial, nós vemos o Sol ao fundo, e o nosso planeta Terra, que neste calendário, surge em 14 de setembro. Dezembro, vamos direto para o mês de dezembro, começam a acontecer várias coisas. Os primeiros dias, os primeiros dez dias ali de dezembro, a imagem está partida em três, para que eu possa falar em detalhes para vocês. Então, do dia primeiro ao dia 15, que está nessa segunda parte, não temos muitas novidades acontecendo aqui na Terra. A partir do dia 15 de janeiro, a gente já pode associar os primeiros registros fósseis encontrados. No dia 17, ossos e conchos são encontrados também, através desses estudos. A partir desses estudos, a gente pode pontuar que 18 de dezembro, surgem os primeiros vertebrados. Dia 22, os anfíbios. Dia 23, os répteis. Dia 24, forma-se a pangeia. E dia 25 de dezembro, surgem os dinossauros. Ou seja, já passou quase todo o ano cósmico, e a nossa espécie ainda não surgiu na Terra. Dia 19, as plantas. Aqui eu pulei dia 22, mas ainda nesses primeiros 20 dias, vamos seguindo ali, de 25 para 26, os mamíferos. 27, as aves. Dia 28, as flores. Quando chegamos lá no dia 29 de dezembro, temos o surgimento do Tinoanossauro Rex. E dia 30, algo marcante, que vai ser fundamental para o surgimento da nossa espécie, é a extinção dos dinossauros. E os mamíferos passam a dominar ambientes aquáticos e terrestres, a partir da extinção dos dinossauros. Isso aconteceu lá no dia 30 de dezembro do nosso calendário cósmico. Vamos ver o último dia deste ano cósmico. Nós vamos ter, no dia 31 de dezembro, ao amanhecer, os macacos se dividem como espécie. Às 8 da manhã, macacos e humanos se dividem como espécie. Às 9 horas e 25 minutos, os humanos começam a caminhar, em duas pernas, se tornam bípedes. Às 10 e meia, começa a triplicar o cérebro dos primeiros representantes da nossa espécie. Às 11 e 25, os humanos modernos começam a surgir. E entre 11 e 56 e 11 e 59, começa a imigração dos seres humanos pelos continentes. Ou seja, saem da África, vão aqui, Oriente Médio, chegam a parte mais ao sul, na Península Ibérica, e depois chegando para a parte da Ásia, e dentro de uma das teorias mais aceitas para o povoamento do continente americano, passando pelo Estreito de Bering. Aqui, várias outras teorias já vêm se contrapondo a essa teoria de vinda dos primeiros representantes da nossa espécie através do Estreito de Bering. Então, é um assunto também bem interessante. Vamos para o minuto final. Vejam só, já passamos todo o ano cósmico, tudo o que já aconteceu no Universo, e nós ainda, a nossa história enquanto civilização humana ainda não está sendo registrada. Então, analisando através de artefatos, datação de carbono, extração de DNA, nós vamos ter essas informações do último minuto. Então, de 60 até 40 segundos, nós vamos ter fim da Era do Gelo, os oceanos estavam 121 metros mais baixos do que hoje. Vamos lá, agora dos 35 até os 0 segundos desse último minuto. Teremos 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Estamos ali no último segundo. Lembrem que um segundo corresponde a aproximadamente 400 voltas em torno do Sol, há 400 anos. Então, num piscar de olhos é o que equivale a nossa história, da nossa civilização dentro de todo o contexto do Universo. Então, nós vamos ter o estabelecimento da agricultura, as dinastias chinesas iniciam, Velho Testamento, o nascimento de Jesus ali em torno dos últimos 4 segundos, dos últimos, estamos aqui indo para 0 segundos, vamos ter Mohamed nascendo e aproximadamente 1,2 segundos atrás desse último minuto que nós estamos, nós temos a chegada de Colombo na América. Então, basicamente, a história da nossa civilização registrada através de fósseis e depois do registro de pinturas, registros em, muitas vezes já se encontrou desenhos, esculturas no chão, as próprias pirâmides, isso tudo está no último segundo no nosso calendário cósmico. Então, essa atividade nos parece uma atividade muito interessante de discutir o surgimento do universo e também a nossa presença a partir desse olhar em que vários eventos estão acontecendo e em que a gente pode também discutir vários aspectos da astronomia e do olhar para o céu e das informações que a gente obtém através da ciência, do desenvolvimento tecnológico. Uma outra maneira de trabalhar esses últimos minutos e últimos segundos sobre a Terra é essa escala em que também estão envolvidos os tempos geológicos, então, pré-cambiano, paleozoica e assim por diante em que a gente coloca nesta espiral o surgimento, a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos, então, a partir aqui do surgimento da Terra e os eventos que vão acontecendo para detalhar um pouco mais o que está acontecendo na nossa história aqui na Terra. Então, a ideia da aula de hoje era apresentar para vocês o calendário cósmico como uma possibilidade de discutir de uma forma mais concisa vários eventos e também colocar em perspectiva todos esses eventos desde o surgimento do Universo. E a ideia do nosso curso também é sempre propor como nós podemos trabalhar isso em sala de aula. Então, eu quero mostrar para vocês, quero propor para vocês uma atividade que nós já realizamos aqui que foi inclusive proposta para um aluno nosso do curso de licenciatura na disciplina que nós temos chamada Ensino de Astronomia em que justamente a gente procura aproximar a ideia de trabalhar de forma prática com experimentos os conceitos de astronomia na educação básica seja no ensino fundamental ou seja no ensino médio. Então, agora eu quero mostrar essa proposta para vocês. Como trabalhar então o calendário cósmico em sala de aula? Uma das ideias que surgiu é nós transformarmos esse calendário cósmico em um varal cósmico. Então, vejam só, aqui eu tenho um varal literalmente em que aquela regra de três que nós fizemos para trabalhar 13.8 bilhões de anos em 365 dias agora eu converto para metros. Então, aí a escolha de cada um de que tamanho construir esse varal cósmico. então aqui nós temos começando o dia primeiro de janeiro marcado com fitinha e dentro dessa escala foram escolhidos alguns eventos mais interessantes e isso também é de acordo com cada professor e professora o que ele pretende trabalhar e feito as marcações no tempo que são esses pontinhos pretos aqui no varal. Então, qual é a ideia? A ideia é distribuir entre os estudantes um conjunto de cartões que no início não tem informação de quando isso aconteceu. São os eventos que se consideram mais importantes desde o surgimento até os eventos na Terra e a nossa presença na Terra então não existe informação ele está coberto aqui por uma fita e a ideia é distribuir esses cartões para turno e pedir então que eles leiam as informações que estão aqui e procurem eles mesmos colocarem em uma ordem do que seria o primeiro evento até o que seria o último evento e pendurarem a gente coloca em cada um desses já estão aqui identificados esses clipes então os estudantes podem colocar a gente estende o varal e o estudante pode vir aqui e dizer bom, eu acho que esse evento está acontecendo nesta data do meu calendário cósmico e ele vai construindo o seu calendário ao final a gente pode fazer isso em grupos pode fazer individual a gente tira essa fita que está aqui ela está cobrindo a informação de quando isso aconteceu e a partir desse momento então pode-se fazer uma discussão sobre o que é cada momento porque eles consideram a ordem que eles construíram foi baseada em que então provavelmente muitos dos aspectos do que o professor ou a professora selecionar para colocar nesse varal cósmico talvez eles ainda nem tenham visto nem tenham estudado é uma maneira então também de iniciar esse trabalho e de colocar numa ordem dos eventos o que vem antes o que vem depois uma professora de biologia por exemplo pode dar mais detalhes sobre a questão do surgimento células multicelulares como é que isso vai acontecer o professor de história os acontecimentos relacionados de história ou mesmo um projeto conjunto em que professores e professoras de diferentes áreas trabalham nessa perspectiva então essa é uma ideia certamente existem outras maneiras de abordar mas nos pareceu bem interessante trabalhar o calendário cósmico no formato desse varal cósmico e que gera muito debate e propicia que coletivamente os professores professoras e os estudantes construam esse conhecimento debatam e interajam de uma forma dinâmica em sala de aula espero que vocês tenham gostado dessa aula e que o curso seja bem interessante para vocês até mais